Tudo bem com vocês? Antes vocês viram que sábado e domingo eu não gravei vídeo Sábado eu fui a campar E pensei que eu ia a campar 4 horas da tarde, só que não foi E eu não tinha contado Que eu tinha que estar às 7 horas da manhã Na verdade eram 6 horas Só que o meu mês foi chover E daí foi mercado por 7 horas E daí às 7 horas da manhã Eu tava indo pra campar E eu fiquei muito cansada Domingo eu cheguei e eu tava nem aguentando Sentada, eu fazia assim ó A gente tava, fechava o olho Meio que dormia, depois eu acordava Daí eu cheguei em casa sábado 6, 7 horas da tarde Porque tava 6, 7 horas porque eu tava muito cansada E quando a gente tava vindo pra cá A gente passou perto de um lugar muito legal A gente parou pra tirar foto E depois a gente tava vindo, começando a dar uma chuva Uma chuva, tinha um buraco de lã pra todo lado E a gente demorou pra chegar muito E Hoje, segunda-feira vai ter vídeo sim E aí Daqui a pouco eu corto o cabelo E daí eu vou gravar tudo pra vocês Quando chegar lá Eu vou gravar pra vocês também E Depois eu vou dar uma notícia Antes de ter Depois desse vídeo Eu vou dar uma notícia muito legal pra vocês Que eu, Guilherme, tô todo feliz Vou deixar a cara dele Quero esquecer pra vocês E Ai, gente Se vocês quiserem mais algum vídeo Que eu não fiz E o que eu faço Quando eu chegar 7, 8, 9, 10 inscritos De 10 a 15 inscritos Eu vou começar a fazer Um monte de salad Tratando a cara Outras minhas coisas Muito legais E fazer material pra mexer Porque eu tô louca pra fazer aqui no canal Eu tentei fazer Algumas com o fim Mas não dá muito certo E Caramba, tô falando do jeito Que minha boca tá doendo Eu comi tanto a M&MH Tipo E agora ela tá doendo E Então, galera Foi só uma explicação pra vocês Porque eu não gravi o vídeo E ontem Eu cheguei em casa Fui pro banho Ditei na cama Comi um pouco Já fez doce O que eu fiz? Eu apaguei Apaguei Eu apaguei assim Que nem menino Sabe? Quando vai lá dentro na cama E dorme de uma vez só Então, tá muito cansado Eu tinha cuidado Acho que Sete ou oito horas da manhã No acampamento E eu nunca sabia que era só Eu acordei muito cedo O horário que eu fiz pra gente acordar Era Oito Sete ou oito horas Eu acordei mais cedo E eu lavei o Guilherme Descendo E depois daqui a pouco Vai ter vídeo, né? E o vídeo vai ficar por aqui Valeu!